Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma novidade bem interessante do Google para Android, que é o Gboard, o teclado oficial do Google para Android. Eu trouxe um vídeo esses dias falando que ele tinha sido lançado para Android, mas não mostrei o funcionamento dele. Para você que não sabe, o Gboard foi lançado há 7 meses atrás para o iOS e até hoje não tinha dado as caras no Android. E agora ele chegou e já chutou na porta, na voadora. Por quê? Porque ele vai substituir o teclado padrão do Android. Ele vai ser o teclado oficial do Android a partir de agora. Deixou eu entrar aqui na Play Store para ver se ele já está disponível no Brasil para download através da Play Store. Até porque eles prometeram que o teclado normal do Android vai ser substituído por esse aqui na Play Store. Vamos ver se isso já aconteceu. Vou digitar aqui, ó, Gboard. Vamos ver se já apareceu alguma coisa aqui do Gboard. Acredito que não. Ó, tá vendo o teclado do Google? Ele vai ser substituído pelo Gboard. Por enquanto não foi. Tá? Vai demorar mais uns dias ainda para isso acontecer. Enfim, então deixa quieto isso aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui no Chrome. Eu venho aqui no campo de busca ou na barra de navegação. Qual que é a diferença dele? Visualmente falando, ele não muda muita coisa, tá? Aparece o teclado do Google tradicional. Porém, ele tem algumas novidades que são bem interessantes. Clicando aqui nesse íconezinho do Google, você pode fazer uma busca, uma pesquisa diretamente no teclado. Você não precisa sair do teclado. Isso aqui, independente do app que vocês tiveram. Vamos pegar outro app que tenha teclado aqui, que der para usar o teclado. YouTube, vamos ver aqui outro. Deixa eu ver se tem algum que dá para... Ah, um YouTube mesmo para ver. Bom, no YouTube não apareceu a opção que eu queria, mas tudo bem. Vou voltar aqui. Tem aqui o íconezinho do Google. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa direto aqui no meu teclado. Por exemplo, clima. E aí, ele vai fazer uma busca sobre clima e vai mostrar aqui embaixo para mim. Muito interessante. Então, eu já mostro ali o clima aqui na minha cidade, como é que está, tal, tal, tal. Você pode até compartilhar essa informação. Então, é muito interessante. Você consegue fazer uma busca em vários apps, dentro de vários apps, através do teclado. Outra coisa legal. Vem aqui no emojizinho. Ele tem vários emojis já, tá? Os emojis aí do Android. Então, isso é bem interessante para você que usa bastante emojis. Ele tem a opção de compartilhar GIF e a opção de compartilhar essas carinhas aqui. Que são tipo emojis, só que em forma aí de texto. E tem a parte do GIF que é bem interessante. Vamos ver um app que ele consegue usar. Tem que ser um mensageiro. Eu não estou com mensageiros nesse celular aqui. Pelo que eu li, ele não é compatível com o WhatsApp, sistema de GIFs e nem com o mensageiro. Eu acho que do Facebook. Mas, por exemplo, outros apps que são comunicadores, mensageiros, você consegue utilizar essa função. Eu acho que eu não botei nenhum app aqui para isso. Ah, tem o Telegram. Não sei se o Telegram vai funcionar. Vamos ver. É, no Telegram também não funciona. Tá vendo? O GIF, ele não deixa usar o GIF aqui no Telegram. Deixa eu ver o que mais. Aqui dá para usar e tal. Funciona, beleza. O que mais? Aqui o emoji também funciona. É, o que não funciona realmente aqui no Telegram é o GIF. Eu não sei qual app que é compatível com esse GIF. Me falem aí, se vocês souberem. Porque tem alguns apps que você consegue enviar o GIF diretamente do teclado. Tá? Bem interessante também. Bom, aqui dentro do Telegram você também consegue fazer a busca. Tá vendo? Tem a pesquisa aqui, ó. Jogou a palavra-chave, ele já mostra para você um resultado. Então é muito interessante fazer isso dentro do próprio Telegram. Não tecer no WhatsApp. Não estou com o WhatsApp desse celular aqui, mas provavelmente funcione também. Então é isso. Ele tem mais recursos, mas eu mostrei aí o principal. Eu acho um teclado muito bacana, com recursos interessantes. E o visual clássico, a gente já conhece aí do teclado do Google. Ele continua aqui com o desenhar para você poder escrever a palavra, tá? E é isso. Eu vou deixar o link para o download do app na descrição. Lembrando que é o link do APK. Você não consegue encontrar o app na Play Store. Somente através do APK. Então, baixa aí o APK, instala e testa o teclado. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.